Nesse projeto da igreja, são várias pessoas. Aqui nós temos vários patrocinadores que nos ajudam, não só nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, mas também em outros momentos também, né, outras épocas. Principalmente nesse momento, a gente está tendo o apoio do Paulista, né, que está apoiando bastante a gente. O supermercado Vila Sul, que está nos fornecendo os legumes, os alimentos. Pessoas, membros da igreja mesmo, pessoas que nem fazem parte da igreja também, estão nos ajudando. E para nós isso é união, é o que nós queremos, né, a gente quer alcançar o todo, não só pessoas do nosso meio, né. E trazer também uma palavra de conforto, porque é um momento muito ruim, tem pessoas que estão necessitando de um abraço, de uma palavra abençoada, uma palavra de Deus, né, vindo do coração de Deus. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Tem sido muito bom, a gente está muito feliz em poder ajudar todo mundo, em poder contribuir nesse momento tão difícil para algumas pessoas, né. E aí o máximo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. E hoje, uma das coisas que a gente está fazendo é entregar o alimento para aquelas pessoas que precisam, que estão com necessidade. E aí, como nós fizemos de todo o coração, a gente preparou algo com muito carinho. A gente preparou aqui, além do almoço, uma sobremesa para a pessoa que vai alimentar e também algo para ela beber de diferente aqui. E o refrigerante. A gente tem alguns lugares que a gente mapeou, que estão realmente passando necessidade e a gente vai entregar agora. Nós fizemos bastante marmitas, né, deu para a gente distribuir 300 marmitas, né, bem estruturadas, né, com bastante variedade, né. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. A gente, como membro da igreja, a gente tem tentado colaborar nessa época de pandemia, fazendo o melhor que a gente pode, certo. Tudo dentro dos padrões que a prefeitura tem exigido, todo o cuidado foi tomado aqui, isolamento de área, certo. Todo mundo utilizando de máscara, utilizando de tocas, entendeu, para que seja feito da maneira segura, certo. Para mim, me serviu muito. Graças a Deus, está me servindo bastante. Essa meia veio na hora certa. Esse povo aqui, graças a Deus, depois de casa, é muito abençoado. Porque eu moro na Bahia, é difícil encontrar uma pessoa maravilhosa assim, que está servindo a gente. Eu agradeço muito e Jesus abençoe todos vocês.